Gostaria de, nesse momento, agradecer ao doutor Kalim Kalil Kassab por sua fala com muita propriedade e clareza para todos os nossos ouvintes. Neste momento, também gostaria de estar convidando o doutor Luiz Vicente Garcia. O doutor Luiz é diretor do Serviço de Anestesiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele é docente da disciplina de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O doutor Luiz vai estar abordando sobre o tema anestesia em pacientes que recusam a transfusão sanguínea. Gostaria que todos prestassem atenção na explanação do doutor Luiz. Muito obrigado. Vocês já estão vendo a tela aí? Sim. Estou vendo para ver direitinho? Então, tá bom. Eu vou iniciar a apresentação. A gente vai discutir um pouquinho sobre anestesia no paciente que recusa a transfusão. É lógico que pacientes que recusam transfusão não são necessariamente testemunhas de Jeová. Hoje em dia, existe uma grande quantidade de pacientes que recusam a transfusão por outros motivos. Com relação à transfusão sanguínea, já existiu no mundo todo muitos e muitos problemas relativos à transfusão. E a transfusão sempre foi encarada com um certo misticismo. Aqui está uma história da primeira transfusão, feita num sujeito chamado Arthur Cogá, que recebeu sangue de um cordeiro, justamente para uma tentativa de transformar o seu temperamento num temperamento mais dócil. Esse sujeito, apesar de estar num colégio religioso, era extremamente agressivo e recebeu a transfusão simplesmente com o objetivo de ficar mais dócil. Lógico que não deu certo, mas a gente tem os relatos aí das transfusões de sangue feitas diretamente de indivíduo para indivíduo, sem a necessidade de preservação, porque na época não existiam métodos para preservar o sangue. O que a gente sabe é que o primeiro banco de sangue existente no mundo surgiu em 1937. E logo depois, dois anestesistas, chamados Adam e Landy, que trabalhavam na meio clínica nos Estados Unidos, eles criaram essa famosa regra 30-10, sem substrato científico algum, que dizia que todo paciente, ou nenhum paciente, deve entrar numa cirurgia ou permanecer nela com hemoglobina abaixo de 10 ou com hematócto abaixo de 30. Ou seja, se chegar nessa situação, abaixo disso, o paciente deve ser transfundido. Essa regra foi proposta em 1942, e em 2020 ainda tem gente no planeta que segue essa regra fielmente. E nos últimos tempos nós temos nos preocupado justamente com esses aspectos, porque com relação à transfusão sanguínea, nós temos aí quatro vertentes a considerar. Os aspectos ético-legais, a relação custo-benefício da transfusão, as complicações que a transfusão acarreta, e as alternativas existentes para se evitar a transfusão sanguínea, já que ela provoca tantas complicações. No entanto, nas escolas médicas, nós aprendemos aí, desde os primeiros tempos, que a transfusão é uma medida salvadora. Lógico que em algumas situações isso pode acontecer, principalmente naquele paciente que não tem objeção a esse tipo de tratamento. Só que, no entanto, mesmo os pacientes que não têm objeção à transfusão, eles podem se beneficiar com técnicas mais restritivas de transfusão. Por quê? Porque a transfusão acarreta tudo isso daí. Aí a gente tem sete complicações importantes, e que são relativamente frequentes nos pacientes que recebem sangue. De maneira que, uma preocupação muito grande dos pacientes que vão ser submetidos à transfusão sanguínea é com relação à transmissão de doenças. Apesar do sangue hoje ser relativamente seguro, existe um certo risco de você adquirir alguma doença. E, justamente, apesar da incidência ser baixa, o que a gente tem é que várias e várias doenças podem ser transmitidas. Felizmente, para uma boa parte delas, e todas essas que estão na tela, existem testes suficientes para detectar se o sangue está ótimo ou não, com relação à presença de alguma possível contaminação. No entanto, existe uma infinidade de outras doenças que não têm teste algum, e o sangue é feito sem que se teste esse tipo de situação. Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse diapositivo tem o total de 12 mortes decorrentes de transfusão por essas doenças que eu listei anteriormente. Lógico que foi um universo aí de mais... Ele pode ter falta de ar, pode ficar cansado e pode ter taquicardia. Mas, no meio cirúrgico, sempre existe uma preocupação com relação à morbidade, às complicações da própria cirurgia e o aumento da mortalidade. De maneira que todas essas coisas não são desprezíveis. E é lógico que um paciente anêmico tem maior chance de morrer em relação ao não anêmico, como está demonstrado nesse gráfico. Então, a chance de alguém morrer com hemoglobina de 7, 8 ou 9 é muito baixa. Ao passo que com hemoglobina de 2, 3, ela é relativamente alta. De maneira que nós temos que corrigir esse tipo de problema. E nós sabemos que... Hoje, todo mundo se preocupa muito, muito com a questão relativa à transfusão. E, logicamente, se deve cada vez mais se transfundir menos. O grande problema é que existem... Problema não, mas existem os pacientes que recusam o sangue sob qualquer hipótese. Em qualquer condição, esse paciente recusa. E nós temos trabalhos publicados com séries de inúmeros pacientes. Como esse trabalho publicado pelo doutor Carson, em 2002, no qual ele acompanhou praticamente 300 pacientes. E o doutor Chandler, que dirige o serviço de genestesia no hospital, que tem muito sucesso nesse programa de gerenciamento de sangue, que também acompanhou em torno de 300 pacientes, só que numa época mais recente. De maneira que aqui estão os resultados desses dois grandes médicos que respeitam o desejo do paciente não ser transfundido. Os dois estudaram em torno de 300 pacientes. Um fez aqui nesse século, o outro no século passado. Eles avaliaram a mortalidade intra-hospitalar até 30 dias. E o doutor Chandler também no pós-operatório até 30 dias. E aqui vocês podem ver a mortalidade alta quando a hemoglobina é muito baixa e a mortalidade já menos alta, um pouco reduzida, quando a hemoglobina aumenta um pouco. E aqui nesse gráfico vocês podem ver exatamente o que aconteceu. Para hemoglobinas com valores acima de 6, 7, 8, tanto o doutor Carson, que está em vermelho, quanto o doutor Chandler, tiveram uma mortalidade relativamente baixa e a chance, a probabilidade de sobrevivência foi alta. Mas em hemoglobinas bem baixas, vocês podem notar que a mortalidade, a probabilidade de sobrevivência foi baixa. Onde o doutor Chandler teve um pouquinho mais de bons resultados do que o doutor Carson. Porque o doutor Chandler, o trabalho é mais recente, numa época mais recente, provavelmente com mais recurso e mais conhecimento a respeito do tema. Então nós temos uma série de estratégias para tentar, de certa maneira, não transfundir o paciente. Guardar o próprio sangue não serve para o paciente que é testemunha de Jeová. É um programa que não funciona muito bem, mesmo os pacientes que aceitam a transfusão. Já foi muito idolatrado no passado, mas a minha opinião é que não funciona muito bem. Então sobram três estratégias. Aumentar o hematóptico no pré-operatório, perder menos sangue durante a cirurgia e tolerar a anemia. Quando nós fazemos isso, então guardar o sangue não é uma opção para o paciente que é testemunha de Jeová. Nós sabemos que depois de uma perda sanguínea, o organismo demora algum tempo para se recuperar, para ter restabelecida a sua quantidade de hemácias. Isso pode demorar aí em torno de 12, 13 dias. Quando nós estimulamos a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos de uma maneira mais rápida, esse tempo, de certa maneira, encurta. Então a eritropoetina, um hormônio produzido pelo rim e pelo fígado, é capaz de estimular a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos em uma velocidade mais rápida. De maneira que o objetivo da administração de eritropoetina é simplesmente acelerar a eritropoese. Ela aumenta os glóbulos vermelhos, aumenta o hematóptico e aumenta a concentração de hemoglobina se, logicamente, o paciente estiver substrato para isso. Ele deve ser complementado com ferro e ácido fólico. De maneira que o efeito da eritropoetina é transformar uma pessoa anêmica em uma pessoa não anêmica. E isso de uma maneira relativamente rápida. O esquema que eu utilizo na minha prática profissional é justamente esse que está aqui na tela. Eu começo o tratamento 21 dias antes, uma semana depois eu administro mais uma quantidade, sete dias antes da cirurgia mais uma quantidade, e no dia da cirurgia eu administro de novo. De maneira que eu faço quatro administrações em três semanas, numa dose total de 600 unidades por quilo. Isso não provoca nenhum problema a ponto de aumentar exageradamente a hemoglobina. Isso faz com que o paciente chegue no dia da cirurgia com uma grande produção de glóbulos vermelhos a ponto de ter essa produção mantida após o procedimento cirúrgico. A outra possibilidade é perder menos sangue durante a cirurgia. E perder menos sangue durante a cirurgia implica numa boa interação entre cirurgião e anestesista. O cirurgião tem que, logicamente, fazer uma amostasia meticulosa e o anestesista pode cooperar usando outras técnicas, como uma anestesia hipotensiva, administração de drogas que melhoram a coagulação, como o ácido tranexâmico. Mas o que eu mais uso na minha prática também profissional é a hemodiluição. Então, o que é a hemodiluição? Eu tiro o sangue total do paciente e mantenho a volemia com líquidos acelulares, no caso, cristalóides e colóides. O efeito disso é que o sangue que permanece no paciente, aquele que fica no corpo, ele é um sangue diluído. Então, se o paciente sangrar no intraoperatório, ele vai ter menor perda de hemácias, porque ele tem pouca dentro do corpo. Existe uma reserva de sangue fresco na própria sala de cirurgia conectado ao paciente, e esse sangue fica menos viscoso de maneira a favorecer a microcirculação. De maneira que, do ponto de vista matemático, a hemodiluição não parece ser uma grande vantagem, porque imagina num paciente que tem hematócrito de 40. Se ele perder 2 litros de sangue numa cirurgia, ele vai perder 800 ml de glóbulos vermelhos. Mas se ele tiver hematócrito de 30, ele vai perder, com a mesma perda de 2 litros de sangue, 600 ml de glóbulos vermelhos, redundando numa economia de praticamente 200 ml. Parece pouco, mas quando eu faço uma diluição, num paciente rígido, eu tento baixar o hematócrito para valores bem baixos, na faixa de 15% a 20%. E o efeito é o contrário da erotipoetina. Artificialmente, eu transformo uma pessoa que não é anêmica numa pessoa anêmica temporariamente. De maneira que o cálculo que eu utilizo para retirar o sangue é esse que está aqui na tela, o volume a ser retirado é o volume sanguíneo estimado, que é 70 ml por quilo, que vai multiplicar o hematócrito inicial, menos o hematócrito final, dividido pela média desses hematócritos. Quanto mais ousado for o hematócrito final, ou seja, mais baixo, maior a quantidade que a gente vai retirar. De maneira que o resultado pode ser melhor e aí você pode, de fato, salvar sangue. Eu retiro o sangue pela artéria, então, funciono a artéria radial. O sangue é retirado por drenagem, pela gravidade ou pela pressão do sangue, no caso de se funcionar uma artéria, mas pode ser feito pela veia também. Eu prefiro operar a artéria porque é mais rápido. Eu retiro sangue em bolsas com anticoagulante, num total de 450 ml por bolsa, e essas bolsas ficam conectadas ao paciente durante todo o período, na temperatura ambiente da sala, por um período de até 8 horas, sem necessidade de refrigeração. Ao final da cirurgia, ou no momento em que o sangue for necessário, eu reponho esse sangue de volta no paciente, todo ele. De maneira que o sangue fica armazenado na sala, aqui estão as bolsas retiradas, vocês podem notar aqui a primeira bolsa, a segunda bolsa, a terceira bolsa, aqui a quarta bolsa retirada, sempre mais diluída em relação à primeira. De maneira que aqui está o sangue sempre conectado ao paciente, vocês podem notar que o paciente aqui está extremamente anêmico. Compare a cor do dedo do paciente em relação ao meu, ou a mucosa do paciente totalmente descorada, indicando que esse paciente está anêmico artificialmente. Aqui está o sangramento provocado pela cirurgia. Vocês podem notar que aqui, a hemodiluição foi relativamente ousada. Aqui, olha, o paciente tinha uma hemoglobina de 2,3 ao final da hemodiluição, no momento de maior sangramento da cirurgia, o hematócto de 6. Tanto é que o banco de sangue solicitou uma nova amastra para a confirmação, duvidando que esse resultado fosse verdadeiro. Mas era verdadeiro. E aqui estão as bolsas, né? Uma foto das bolsas retiradas na temperatura ambiente da sala, conectadas ao paciente para serem repostas depois. Nesse paciente, eu retirei 6 bolsas, e é praticamente isso que eu retiro no paciente adulto, com peso próximo a 70 quilos. Então, aqui todas as conexões, né? O sangue fica conectado ao paciente, eu só tiro o sangue da artéria depois que eu conectei esse sangue na veia. E uma limitação. A hemodiluição é o paciente que não urina, porque como eu reponho muito líquido para manter a volemia, ao final do procedimento, e antes de devolver as bolsas de sangue conectadas a ele, eu necessito sempre fazer o quê? Eu sempre preciso fazer um diurético para que se elimine um pouco desse volume exagerado. E por último, né? A gente já está terminando, a tolerância à anemia. A gente sabe que o sangue tem uma função importante de fornecer oxigênio para os tecidos, e essa função é uma das primeiras que se perde quando o paciente fica anêmico, principalmente quando perde muito sangue durante uma cirurgia. A gente sabe que a oferta de oxigênio para os tecidos depende do débito cardíaco e também da quantidade de oxigênio dissolvido no sangue e da quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. De maneira que nós oferecemos em torno de 1.000 ml de oxigênio por minuto nos pacientes. Então, num paciente normal, com tudo normal, débito cardíaco normal, nós oferecemos em torno de 1.000 ml de oxigênio por minuto. E nós consumimos em torno de 250. De maneira que nós, em situação normal, nós entregamos 1.000 e gastamos 250. Ou seja, o organismo ainda tem uma gordura para queimar em torno de 750 ml de oxigênio. Fazendo com que a gente acredite que usar um gatilho transfusional não é uma coisa muito inteligente, porque, se vocês observarem, olha, um paciente comoglobina de 5 ainda leva mais oxigênio do que gasta. Um paciente comoglobina de 2 leva menos oxigênio do que gasta. Então, um gatilho transfusional interessante seria um número aí entre 2 e 5. Então, não dá para acreditar naquela regra 3010 proposta em 1942. De maneira que a anemia, apesar de ser uma coisa funesta para o organismo, existem inúmeras respostas fisiológicas. E algumas delas são bastante eficientes, como o aumento da liberação de oxigênio para os tecidos. Então, tem pouca hemoglobina, mas o pouco que tem entrega facilmente esse oxigênio para os tecidos. Fazendo com que esse seja um critério interessante para se indicar a transfusão, porque, quando a saturação venosa cai assustadoramente, significa que o organismo está batalhando para entregar oxigênio para os tecidos. De maneira que, por último, nós temos aí casos e casos de situações bem graves, como essa paciente de 27 anos, que teve uma mielite transversa aos 9 anos, ela era testemunha de Sheovar, e, pela gravidade do caso, o cirurgião propôs a cirurgia em dois tempos, porque em um tempo só ia ser extremamente arriscado. Aqui está o raio-x dela, a coluna toda torta, o repor do costal encostava, praticamente na crista ilíaca, e essa paciente era cadeirante e tinha infecções pulmonares de repetição. Então, o cirurgião propôs, num primeiro tempo, colocar todos os parafusos e, num segundo tempo, fazer a artrodese e retificar essa coluna. Só que na cirurgia, a segunda cirurgia, onde se retificou a coluna, foi feita 50 dias após a primeira. Nesse intervalo, ela recebeu a eritropoetina, ela chegou bem para a segunda cirurgia, com a hemoglobina em torno de 13. E o que nós tivemos é praticamente uma questão nós tivemos praticamente essa situação nessa paciente. Estou acabando aqui. Essa paciente, ela entrou aí com 12, quase 13 de hemoglobina, e nós fizemos hemodiluição a ponto de deixar a hematópica dela em 8, hemoglobina em 2,7. Só que ela sangrou muito nesse procedimento e, ao final da cirurgia, ela foi para a sala de recuperação com hemoglobina de 5 e hematópico de 14. Até esse momento, a gente estava relativamente tranquilo. Só que, 12 horas depois do procedimento, ela permanecia com um dreno, colocado no ponto cirúrgico, e ela continuou sangrando. E na tarde, do primeiro dia pós-operatório, 24 horas depois de ter saído de sala, a hemoglobina dela atingiu o valor de 1,4 e o hematópico de 5. Nesse momento, ela perdeu a consciência, não sendo possível mais interagir com ela. Até um pouco antes disso, eu tinha conversado e ela manteve seu desejo de não ser transfundida. Então, eu entubei a paciente, coloquei no respirador com oxigênio a 100%, baixei o consumo de oxigênio anestesiando a paciente e usando relaxante muscular. e aí ela, paulatinamente, ela foi recuperando. Praticamente, no quinto, sexto pós-operatório, eu retirei o tubo traqueal, retirei da ventilação mecânica e no vigésimo, segundo pós-operatório, ela já estava bem e teve alta. De maneira que, os desafios são esses, né? Não transfundir pacientes submetidos a cirurgias de grande porte, como as mostradas aqui pelo meu grande amigo doutor Daniel, nas cirurgias cardíacas, como nós vimos na palestra anterior, mas é sempre uma tarefa difícil, mas que esse intento pode ser conseguido. Mas eu acho que essa questão não é só o sucesso de se conseguir, mas eu acho que o maior sucesso aqui é respeitar o desejo do paciente. Então, olha essa coluna aqui, toda comprometida, essa paciente no pré-operatório e no pós-operatório já tendo aí restabelecida a coluna vertebral de uma maneira normal. Então, o que a gente tem que fazer nos dias atuais é simplesmente fazer uma coisa interessante que é programas de disseminação do conhecimento para os médicos, né? Porque os médicos são os que precisam aprender isso. De maneira que aqui, olha, mostrando quantos médicos passavam fazer uma transfusão sanguínea em pacientes comoglobina acima de 8. Aí você vai lá, faz um programa educacional, você vê que esse número cai. E quando você vai lá e faz mais programa educacional, esse número vai caindo. Então, programas educacionais são importantes para mostrar esse mito da transfusão, né? Como uma medida salvadora. Não digo que não seja em determinadas situações, mas logicamente o sangue não deve ser utilizado sem critério. Então, a gente tem várias e várias formas para evitar transfusão, desde o pré-operatório, logicamente, planejamento, no intra-operatório, o doutor Daniel mostrou aí o Cell Saber, a máquina recuperadora de sangue, os antibibrinolíticos, os bisturis que funcionam muito bem, mas nós podemos usar a hemodiluição, a tolerância à anemia e todas essas medidas podem ser continuadas no pós-operatório. Acho que era isso, obrigado pelo convite, agradeço aí aos colegas, esse convite, eu adoro participar de sessões desse tipo, porque para mim sempre é um grande aprendizado. sessões do sessões do